Nesse vídeo eu vou mostrar como configurar o Archer C80 como um access point. Pra quem não sabe, esse modo faz com que o seu roteador receba a conexão de internet por cabo e amplie o sinal Wi-Fi, tá? É bem parecido com o modo normal dele, só que tem uma grande diferença. Quando você usa ele como access point, esse roteador aqui, C80, ele vai funcionar de uma forma transparente. Ou seja, o seu celular vai se conectar nele, mas quem vai entregar endereço de IP vai ser o seu roteador principal e não esse roteador aqui. Com isso você ganha performance e evita também problemas de conectividade. Por isso que se você quer ampliar a rede Wi-Fi da sua casa usando cabo de rede, configura o seu roteador como um ponto de acesso. Outro detalhe, se você quer configurar ele pra apenas repetir o Wi-Fi sem utilizar cabo de rede, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando já o passo a passo de como configurar ele como um repetidor. Mas com certeza se você puder usar o cabo de rede é 10 vezes melhor do que usar ele como um repetidor. Bom, então vamos começar. Esse roteador aqui já tem algumas configurações. Se você não sabe nem como acessar ele, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer as configurações iniciais. Se você perdeu a senha dele, é só fazer um reset, né? Atrás do roteador aqui tem um furo e dentro desse furo tem um botão de reset. É só apertar utilizando, por exemplo, com uma caneta por 5 segundos e o roteador volta para as configurações de fábrica. Eu já tenho um cabo ligado desse C80 aqui, um cabo de rede na porta, ligado na porta LAN dele até o meu computador. Aqui eu já abri o Google Chrome e na barra de endereço digitei tplinkwifi.net e eu já vou fazer o acesso dele, tá? Então deixa eu colocar a senha aqui. Ok, e para que ele funcione como access point, é só fazer o seguinte. Clica aqui em avançado, modo operacional e você vai mudar para modo ponto de acesso. Pode ficar até um desenho aqui exemplificando que tem a internet. Chega no equipamento principal e vai até esse equipamento que vai distribuir Wi-Fi. Então, muito útil se você já tem um equipamento que faz o papel como roteador Wi-Fi e você quer ampliar, por exemplo, a sua rede Wi-Fi ou utilizar ele porque tem um Wi-Fi muito melhor do que o seu roteador principal. Vou apertar aqui em salvar e vou apertar aqui em reiniciar. Ok, o roteador já reiniciou. Vou colocar a senha aqui. Bom, então agora ele está pedindo para personalizar configurações sem fio. Vou colocar aqui como D mais informático o nome da rede Wi-Fi e a senha também. Lembrando que a minha recomendação é claro. Sempre combine letras e números no mínimo na sua senha Wi-Fi. E se você quiser dificultar para que ninguém consiga acessar o seu Wi-Fi, coloque um símbolo. Isso com certeza vai dificultar. Agora eu vou apertar aqui no botão de salvar e feito. Está configurado. A única coisa que eu preciso fazer agora é ligar o cabo do roteador principal até a porta WAN, que é essa porta da cor azul, nesse roteador aqui. E eu vou fazer isso agora. Ok, então está feito. Esse cabo azul aqui está ligando até o roteador principal, ele vai até a porta WAN do roteador principal, entra na porta WAN do C80, aí sai o cabo de rede da porta WAN aqui do C80 e vai até a minha máquina para ter conexão de internet. Bom, aqui apareceu sem conexão. Vou apertar aqui em tente novamente. E veja só, parabéns. Configuração de rede feita com sucesso. E vou apertar aqui para finalizar. Ah, está feito. O C80 está configurado como um Access Point. Configuração bem fácil de fazer. O meu computador aqui, pode ver que ele já tem conexão de internet. Vou finalizando o vídeo por aqui. Se quiser acompanhar mais dicas sobre roteadores, tecnologia informática, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa também aquele gostei para fortalecer o vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo desse canal.